Os veículos seguem normalmente pelo trecho de serra da rodovia em Caraguatatuba, até que às 11 horas da manhã, este caminhão-tanque surge na curva. Aparentemente, em alta velocidade, ele perde o controle e tomba. O carro preto que está logo à frente é atingido pelo caminhão, roda na pista e para no sentido contrário. Quem vinha pela rodovia foi obrigado a parar. Repare na quantidade de combustível que vaza do caminhão-tanque. Logo depois, ele explode. Por pouco, o fogo não acerta esse homem que corre pela via. As chamas atingem também as árvores do outro lado da pista. Os carros dão marcha ré. Assustadas, algumas pessoas saem correndo. A rodovia dos Tamoios ficou interditada nos dois sentidos por duas horas e meia. Juntos do outro lado da pista. A rodovia dos Tamoios prevista a dificuldade para o trem da rodovia. A rodovia dos Tamoios pedindo. Começa aí, galera! Libera pro Inverseco. Espera aí, o quê? Vai estar doido? Como é que vai ficar sem freio? Oh lá, Luizato! Estão se batendo ali, tá sem freio, Curuzala! Queria Isverseco, já nota o Bexinho! Sai fora, Bexinho! Sai fora, Bexinho! Sai fora! O cara tá sem freio, velho. Olha, ele bateu no cara aqui da Sapeline, arrebentou tudo aqui do lado da Sapeline. Vai fora, BX. Fica pra direita aí. É, ele mesmo, cara. Tá sem freio, velho. Ele bateu já num aqui da Sapeline, velho. Tá descendo sem freio. Liberar, né, mano? Vamos liberar então, deixa o cara se ajeitar aí, mano. Meu Deus do céu, cara. Vai pegar fogo. Vai pegar fogo, louco. Libera, libera, galera. Libera. A cabeça na esquerda ali do cara aí, bro. Meu Deus do céu, vai, tombou já aqui, ó. Tombou, Grisada. Tombou. Segura aí, segura aí. Ele tombou. Para aí, para aí. Nossa, né? Olha aqui o cara, olha aqui o cara, né? Olha aqui o cara, Ninho. Meu Deus do céu. Meu, meu Deus do céu. Meu, meu Deus do céu. Puta merda, né? Puta que pariu, Ninho. Puta merda, coitada. Meu Deus do céu. Puta que pariu, Ninho. Puta merda. Legenda Adriana Zanotto